Oi! Oi! Tudo bem? Vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os produtinhos acabados que eu terminei de usar assim até o fim se eu compraria de novo ou se eu não compraria e a minha opinião sobre eles. Bora conferir? Eu gravei um vídeo com todos os produtinhos em ASMR, então se você gosta de sussurros, de barulhinhos assim de embalagens, de tuk-tuk, bora lá conferir. Mas hoje aqui nesse vídeo eu vou falar só normalmente o que eu acho. E eu vou começar com os produtos pra demaquilar a sua pele. Vou começar com esse aqui, esse aqui é o demaquilante bifásico da Ruby Rose. Ele tem azulzinho e tem rosa, mas eu gosto mais do azul. E você mexe e tira super bem a maquiagem. Eu compraria de novo? É óbvio, inclusive comprei, tá ali no meu banheiro e eu sempre uso. Ele é ótimo pra tirar maquiagem do olho, maquiagem da pele, batom, enfim. Ele é um queridinho ever da minha vida. Lembrando que todos os produtinhos desse vídeo são lá da beleza chique, então vocês já sabem aonde encontrar. Ô carro, agora todo mundo vai passar aqui. O próximo produtinho que eu quero indicar pra vocês que acabou, terminou, finishhead, é esse aqui ó. O Makeout, que é um removedor de maquiagem de banho. Então como que eu faço a ordem, né, depois aí quando eu vou me demaquilar? Eu uso esse demaquilante aqui da Ruby Rose e no banho eu uso esse Makeout. Esse e esse aqui, ups, esse aqui da Nupil. São os dois que eu uso. Essa aqui já é a segunda embalagem que eu comprei, então eu super, hiper, mega recomendo. Eu só acho que esse aqui, ele acaba mais rápido, não sei porquê, mas eu achei que ele ia acabar mais rápido. Tem menos produto, talvez. Mas ele é muito bom, não arde no olho, eu deixo lá no banho e tiro toda a minha maquiagem. Esse aqui, ele é muito, muito bom da Nupil. Ele é um sabonete líquido facial. Esse aqui é de vitamina C, mas também tem outros da mesma marca, só que de cores diferentes. Então tem pra pele oleosa, se eu não me engano, e tem pra todos os tipos de pele. Tem a cor roxinha e a cor verde. Eu usei o de vitamina C, gostei muito e agora eu tô usando o verde que está lá no meu banheiro. Ah, e outra coisa, dessa linha aqui também tem o tônico facial que eu uso direto, o sabonete e tem mais ainda um produtinho. Eu sei porque eu comprei um kit de viagem que ele é todo uso em miniaturas e é ótimo, eu recomendo. Se eu compraria de novo, óbvio que sim, off course. Próximo produto, então, é esse creme aqui, olha só, da Bio Estratos. Eu gosto bastante da marca da Bio Estratos, eu acho que eles têm produtos, assim, muito maravilhosos pra cabelo. Acho que eles seguem uma pegada um pouco mais natural, que eu gosto também. O cheirinho é uma delícia. Esse aqui é um banho de creme, um... Esse aqui é um banho de creme, um mictante de óleo de coco. Então é hidratação e nutrição profundas. Eu gosto bastante dele, gostei. Compraria de novo? Sim, com certeza. E tudo que é de coco, de óleo de coco, eu acho que tem esse poder aí da hidratação. E eu, principalmente, depois que eu fiquei loira, eu passei a ver a necessidade ainda maior de hidratar os fios. Então, eu até, inclusive, comprei algumas linhas específicas pra cabelo loiro, pra tonalizar em casa, pra manter sempre tonalizado. Mas, ultimamente, eu acabei chumbando um pouco o meu cabelo. A Lana brigou comigo, aliás. Mas eu usei demais esses produtos, então eu tô usando outros produtos mais hidratantes do que pra necessariamente deixar ele branquinho. Beleza? Inclusive, outra linha que acabou e que é muito, muito hidratante e, assim, maravilhosa, é essa aqui da Alfa Parf, semi de lino. A rosinha, ó. Essa aqui, máscara nutriente. Então, tem o shampoo e a máscara nutriente. Eu ganhei de aniversário em outubro. E eu usei tudo. Se eu compraria de novo, sim, com certeza. O cheirinho é bom, deixa o cabelo, assim, ó, muito macio. Eu senti diferença na primeira lavada que eu fiz com essa linha. Inclusive, quero mais uma e é muito maravilhosa. Continuando o papo cabelo, outro produto que acabou aqui foi esse shampoo. Na verdade, o shampoo, o condicionador e o Livin. Eu usei os três. O Livin e o condicionador ainda tem, mas eu vou mostrar pra vocês o shampoo. A linha completa é maravilhosa, então eu recomendo que você use a linha completa. E uma coisa que me chama muita atenção nesse produto são que ele tem 12 multifunções. Então, ele tem ação reparatora, sistema nutritivo, efeito antioxidante, auxilia no fortalecimento, proteção da cor, limpeza sem agressão, brilho intenso, revitalização dos fios, maciça prolongada, hidratação balanceada, barreira anti-danos, sistema antifreeze. Ou seja, 12 funções pra essa maravilha aqui. E também, gente, tanto o shampoo é maravilhoso quanto o condicionador. Porém, se você aí quer um produtinho pra testar, eu diria leva o Livin. Porque o Livin, ele é assim, ó, um milagre. Eu sempre uso ele depois do banho, né, terminou o banho, tirou o condicionador, eu passo ele nos fios sem enxaguar com água. E eu sinto muita diferença, principalmente quando eu tenho que secar o meu cabelo, porque acaba agredindo, então ele protege bastante, deixa bastante o cabelo sem frizz. E o último produtinho, não menos importante, mas é um produtinho de maquiagem que acabou. Como eu testo muitos produtos de maquiagem, é até uma coisa engraçada, porque, tipo, eu sempre tô usando um, dois, três, até quatro pós, por exemplo, quatro corretivos, então às vezes demora a acabar os produtos. Mas esse aqui acabou, e eu achei que acabou rápido pelo preço, que é o corretivo da Boca Rosa. Eu gostei bastante, achei que tem uma cobertura alta, achei ele um pouquinho denso pra espalhar, normalmente eu gosto de corretivos que espalhem melhor, até porque eu gosto do corretivo um pouco mais claro com a minha pele, então não só pra cobrir olheiras, mas pra dar aquela iluminada, então eu achei que na hora de se misturar ali um pouco com a base, eu achei um pouquinho mais difícil. Gostei dele, porém, como eu falei, eu achei que acabou muito rápido, porque eu acho que vem pouco produto na embalagem, sabe? Então, na hora de comprar um novo corretivo, eu fiquei entre comprar esse, o da Bruna Tavares, e eu optei por comprar o da Bruna Tavares, que, na minha opinião, eu achei melhor, mais fácil de espalhar, e também com uma cobertura super alta. Mas eu gostei, não significa que eu não gostei, só achei que é um produtinho caro, então eu optei por provar outro, e hoje compraria o da Bruna Tavares. Então, gente, esses foram os produtinhos que acabaram por aqui, e me conta se você já testou alguns desses produtos, se você gosta de algum deles, ou se você tem vontade de comprar e testar. Não esqueçam que falando que a minha seguidora é lá na Beleza Chique, vocês têm cuponzinho de desconto. E eu super recomendo, porque todos os meus cosméticos são de lá, e tem muita coisa boa, tem muita coisa com um precinho bem legal. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais, e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, beijo, 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 beijo.